Alô. Olá, escorpião. Pedro. A idiota da sua namorada fica linda com essa roupa azul. Olha só. Ela vai atravessar a rua agora para se encontrar com você. Guarda esse momento na sua memória, porque essa vai ser a última vez que você vai ver a sua namorada. Josefina. Você está bem? Você está bem? Sim, estou bem. Eu machuquei o braço, mas vim como aquele idiota quase me atropelou. O importante é que não aconteceu nada, Fini. Ai, que horror. Tudo bem? Está tudo bem? Tudo. Estou em estado de choque. Você está bem, meu amor? Estou bem. Estou bem. Vamos esquecer o que aconteceu. Vamos esquecer. Vamos. A gente ia jantar, né? Eu acho melhor irmos para sua casa. Vamos para sua casa. Podemos comprar comida chinesa, sei lá. E aí a gente pode comemorar melhor, tá? Tá bem? Você vai ser a minha esposa. Tá. O que importa é que estamos vivos. Vamos comemorar que estamos vivos. E também vou trocar de roupa, porque eu me sujei toda. Vamos. Vamos lá. Olha, eu sei que não estamos no restaurante que você prometeu me levar, Adolfinho, mas isso é super romântico. E além do mais, este dia foi muito especial para mim. Sem contar que eu quase morri atropelada, né? Não pensa mais nisso. O que foi? Mas pensando bem, também foi romântico, Adolfinho, porque você foi o meu herói e me salvou. Obrigada. Por você, eu daria a minha vida, Fininha. E enquanto estiver ao seu lado, eu não vou permitir que nada, nada de mal aconteça. É por isso que eu gosto de estar com você, Adolfo. Eu me sinto amada, eu me sinto protegida e segura. Obrigada por você ser como Adolfinho. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado ser a minha esposa. Eu nunca vou esquecer esse dia. Hoje foi a primeira vez que você disse te amo. Me dá um beijo. Olha, acho que agora chegou a hora da gente escolher a data do casamento. Do casamento? Olha, eu não quero nada correndo. Eu quero planejar as coisas com calma. Porque eu quero que esse dia seja o mais importante das nossas vidas. Concordo totalmente, meu amor. Que tal se a gente se casar daqui a seis meses? Não. Não, isso é muito tempo, Josefina. Qual é? Três. Três. Vamos negociar. Temos aqui um homem e uma mulher de negócio. Então, nem eu nem você. Quatro. O que importa pra mim é que vamos passar o resto das nossas vidas juntos. É isso mesmo. Ai, Adolfinho. Saúde. Ai, Adolfinho. A Cidade. Legenda Adriana Zanotto